Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. O grande destaque do jornal de hoje veio para a Rede Energética Nacional, que defendeu em tribunal a especial urgência da linha de alta tensão entre Ponte de Lima e Fonte Fria, contestada por autarcas do Alto Minho, nomeadamente para uma redução e convergência de preços no mercado ibérico. Ainda em destaque, a Câmara de Barcelos distinguiu e homenageou mais de 60 atletas, associações e personalidades na terceira edição da Gala de Esporto, que se realizou no passado domingo à noite, no pavilhão municipal. E por último, o eixo central do Aroca, Robson Bambu, é reforço do Sporting Clube do Braga por quatro épocas. Hoje, às 15h, em direto no nosso Facebook, temos Radar Desportivo Especial Europeu, uma antevisão ao jogo de arranque da nossa seleção. Teremos como comentadores João Tomaz e João Salgueiro, e do Diário do Minho, Pedro Vieira da Silva e Inês Pedro Fernandes na moderação. São estes os destaques do seu diário de hoje. Continua a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, na nossa versão impressa ou em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.